Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui em mais um vídeo pra vocês, como podem ver, estou aqui em um jogo completamente novo aqui pra vocês. Bom, nos comentários do vídeo passado, ficaram me pedindo pra testar esse jogo, pra ver, e falaram que ele era muito melhor do que o Anime Warriors 2. Então vamos lá dar uma olhada no Anime Universe Simulator. Então só bora aqui, vamos começar aqui, tipo, literalmente pelo tutorial. Então só bora aqui, tipo, eu já derrotei 12 NPCs que pediu no tutorial anteriormente, e agora está pedindo pra mim girar um personagem. Como vocês podem ver, eu já iniciei aqui com o Goku, ele tem uma animação interessante até quando você vai andar, tipo, ele fica voando do seu lado em vez de só andar. Mas, tipo, é bem diferenciado realmente. Raramente você vê jogos assim que ele fica flutuando e sai com a animação. Mas beleza, vamos lá então, vamos ver se eu tenho a sorte de pegar alguma coisa aqui. Então vamos lá, vamos ver. Ó, já deu um aqui. Achei que eu já tinha pegado alguma coisa boa, infelizmente só veio o Goku. É curioso que eu já tinha o Goku, mas não estava marcando aqui, porque eu não tinha coletado ele aqui, né? Interessante, interessante. Bom, vamos lá então, vamos ver se ele tem a mesma força. Ok, ele já inicia nível 2 pelo menos, já é um pouco mais forte do que o meu Goku base. Então só bora, vamos começar aqui pelo básico. Vamos pegar a missão aqui do Mestre Kami. Tá, as forças estão tentando invadir na meia aqui, por favor, derrote algumas, alguns forças Minions. Ok, é o que eu tinha derrotado antes, né? É, provavelmente é isso mesmo. É força Minion, é isso mesmo. Eu reparei uma coisa que nesse jogo, tipo, você é obrigado a clicar aqui. Tipo, se você não clicar, demora muito mais tempo do que o normal pra você dar dano. Porque aqui realmente precisa, tipo, clicar pra dar dano. Porque, como eu posso dizer, os NPCs batem devagar, então, quando você clica, realmente faz uma diferença grande no dano. E essa ult aqui ficou bem bonita, né? Olha isso, muito bonitinha que eles fizeram. Tipo, a do Goku mesmo, o Kamehameha tá bem fiel até. Bom, então vamos lá, né? Vamos derrotar alguns Minions aqui e tentar pegar personagem melhor. Porque, de verdade, mesmo que o Goku seja bonitinho e tudo mais, tipo, ainda assim, só ter Goku no time é meio complicado, né? Literalmente é o personagem mais comum de todos. Então, só bora aqui, vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa melhor. Ok, de primeiro aqui, vamos ver. Outro Goku, ok, outro Goku. Vamos lá, eu ainda tenho uma ali pro mais um, eu acho. É, eu tenho uma ali pro mais um. Vamos ver aqui. Outro Goku, ok. Nossa, eu tô com azar aqui, gente. Eu acho que nesse mapa aqui eu tô com azar. Eu acho que eu gastei tudo minha sorte no jogo anterior, mas beleza, vamos lá então, né? Tá todo nível 1 aqui, nada demais, mas beleza. Pelo menos agora eu tenho 3 Goku, né? Tipo, poderia ser pior, poderia ter 2 só Goku, né? Mas tenho 3 agora. Bom, vamos lá então. Vamos derrotar mais alguns Force Minions aqui e tentar pegar mais algum personagem sem ser Goku. Porque, sério, só Goku, o que que é isso? Ok, deixa eu ver se dá pra fazer level up. Ah, dá pra fazer level up. Ok, 1 já dá quase tudo XP. Ah, legal, legal. Então, tipo, mesmo sendo o personagem mais básico, dá bastante XP então. Mesmo se eu pegar outro Goku, eu posso colocar outro nível 2, pelo menos. Eu queria testar uma coisa. Será que tem auto-collect? Porque eu não vi nenhuma coisa que, tipo, tem game-pass assim de collect? Por favor, que não tenha. Ah, não tem. Pelo jeito, parece. Ah, não, tem sim. Ah, tá, ok. Então, ah, ok. Tem que chegar perto. Eu fiquei na dúvida porque, tipo, eu tava o tempo todo perto, então eu tava sempre coletando. Mas tem game-pass assim de collect, então tem que chegar perto, realmente. Bom, vamos lá então. Vamos girar aqui e ver se eu consigo pegar alguma coisa sem ser Goku. Ok. Um Piccolo em comum, bom, já bom demais, que isso, bom demais. E o Piri aqui de lendário é 250, ok. Isso aqui vai ser complicado de conseguir, mas de boa. Vamos lá, então. Dois Piccolo já. Será que eu pego o terceiro Piccolo? Não, o terceiro Piccolo não vem, né? O terceiro Piccolo não pode vir, mas beleza. Vamos ver a força do Piccolo, então. Oh, 18 de dano, que isso. O Piccolo é muito forte, tipo, tem o dobro da força do Goku. Beleza, beleza, então vamos lá. Já vamos colocar os Piccolo aqui. Será que se eu colocar, tipo, XP neles, eles upam pro nível 3? Ah, eles custam bastante pra upar pro nível 3. É, mas dá pra colocar um, pelo menos. Vamos lá, então. Vamos colocar esse aqui pro nível 3 e ver a diferença que faz. Ah, dois de dano. É, não é tanta diferença, mas é uma diferença boa até. Então vamos lá, vamos fazer essa missão aqui. E eu volto com vocês assim que tiver no finalzinho dela, porque agora vai ser bem rápido, como vocês puderam ver. Ok, missão completada, então bora lá. Vamos falar com o Mestre Kami agora. Vamos ver qual vai ser a próxima missão. Obrigado por toda a ajuda. Pegue 150 de money pra trocar pelo seu esforço. Ah, legal, ele dá treme, então, tipo, a cada missão. Interessante, interessante. Tá, vamos lá. O número das forças invadindo continua multiplicando. Nós precisamos tomar conta. Tá, grunts... Grunts e guard. Grunts e guard. Qual é o grunts e guard? Eu não vi nenhum até agora. Será que é aqui em cima? Vamos dar uma olhada. Ah, realmente é aqui em cima. 700 de vida. Ah, não aumenta muito não. Ok, ok. É uma quantidade até que boa. E esse aqui tem 2 mil de vida. Esse aqui aumenta um pouquinho, mas isso ainda está de boa. Tipo, não é comparado aos jogos que simplesmente sai de nada pra 200 mil do nada, né? Mas vamos lá. Pelo que parece, eu tô com bastante money aqui. E deve dar pra girar pelo menos uns 10 personagens no mínimo. Então, só bora aqui tentar pegar alguma coisa boa aqui. Tipo, duvido pegar alguma coisa melhor que Pickle, mas vamos ver, né? Pode acontecer. Será que tem aviso no chat? Será que você... Oh, peguei um quadrinho. Deixa eu ver a força dele. Tipo, comparar com o Goku aqui. Bom, ele tem a mesma força que o Goku, então. É a mesma raridade, mesma força. Ok, ok. Achei que teria alguma diferença por ser o segundo mais raro, mas não tem diferença nenhuma. Ok, terminando aqui de girar, literalmente, o último personagem. Vamos ver o que vai vir. O que será? Ok, outro Goku. Tipo, eu não tive muita sorte. Eu literalmente só peguei dois Piccolo de bom e é isso, basicamente. E pelo menos agora dá pra colocar no lugar do Goku, né? Tipo, ao menos isso. Então, vamos lá. Já vamos colocar aqui no lugar do Goku. E já vamos colocar pra selecionar os outros. Ó, já vai pro nível 5. Ah, o Piccolo dá bastante XP, então. Quando você coloca. Interessante. Tipo, cada Piccolo dá muito XP. Ok, vamos lá. Então, vamos colocar esse Piccolo nível 5. E tá com 24 de dano. Então, tipo, aumenta 2 de dano. A cada nível dele. Interessante saber isso. Tipo, então dá pra upar de nível muito facilmente nesse jogo. Eu achei que demoraria mais, mas tá de boas pra upar por enquanto. Então, bora lá. Vamos derrotar esses grunts aqui, que vai ser bem rápido. E esses force guards, que não vai ser tão rápido assim. Mas ainda assim vai ser rápido, né? 2 mil de vida, tipo, é 3 vezes, quase 3 vezes o que tem aquele lá. Então, não é tão complicado assim. Mas vamos ver quanto de money que ele dá, o force guard. Seria interessante saber, né, o money dele. Olha, esse... O sapo aqui do Piccolo é bem forte, realmente, né? Tipo, deixou ele quase sem vida nenhuma. Vamos lá, então. Vamos ver quanto de money. É, o money é bom até. Tipo, não é tão pouco, mas não é tanto também. Beleza. Então, eu volto com vocês assim que estiver quase terminando a missão aqui, rapidão. Ok, vamos lá. Já estou aqui, literalmente, no último NPC. Então, só bora finalizar ele aqui, rapidão. E vamos ver qual vai ser a próxima missão. E eu já estou aqui com 2.199 de money. Tipo, essa missão deu bastante money, realmente, derrotar tantos aqueles NPCs. Então, vamos lá. Ok, você completou. Tá. Ah, me deu 337. Não é tanto assim comparado ao que eu tenho, mas pelo menos deu alguma coisa, né? Tá, agora o Capitão Gnu. Tá, e os guardas. Então, eu tenho que derrotar aqueles Force Guards e esse Capitão Gnu. Tem 20 mil de vida. Bastante vida, realmente, né? Vamos tentar pegar alguns personagens. Porque, tipo, agora eu estou com 2.5 mil... 2.500 de money aqui. Então, dá para pegar bastante personagem. Então, só bora aqui ficar girando. E eu volto com vocês assim que terminar de gastar todo o meu money. Porque isso aqui vai demorar um pouquinho, com certeza. Ok, vamos lá. Terminei de girar aqui todo o money que eu tinha. Como vocês podem ver, literalmente não sobrou nada. E parece que eu acabei pegando um Gohan aqui. Interessante saber. Tipo, vamos ver a força do Gohan, então. Realmente, eu peguei um Gohan, realmente. Ok, nível 1 e já tem 24 de dano. Se para pensar que a cada um nível ele sobe 2 de força, É, então ele vai ficar bem forte comparado aos outros personagens, né? Ele está com a mesma força do personagem nível 5. Então, bora lá. Vamos colocar ele em nível maior, né? Tipo, vamos ver. Olha, ele já vai direto para o nível 7. Interessante. Vamos ver, então, que força que ele vai ficar em nível 7. 43. Sem dúvidas, bastante forte mesmo. Tipo, eu poderia até tentar pegar mais um personagem aqui para evoluir ele para o nível 8, né? É, realmente. Falta muito um pouquinho para colocar ele em nível 8. Então, bora. Vamos colocar ele em nível 8. Vamos só pegar o Money aqui do Capitão Gneal, que eu já deixei derrotando. Tipo, eu literalmente deixei derrotando o Capitão Gneal enquanto eu girava o personagem aqui. Daí, tipo, eu poderia ficar derrotando ele e pegando o personagem... Tipo, pegando o Money e pegando o personagem ao mesmo tempo. Daí, ele ia tecnicamente fazer ficar infinito o meu Money, né? Vamos lá. Então, ele está com 43 de força. Vamos ver quanto que vai estar agora no nível 8. 50 de força aqui? Isso aumentou muito mais do que eu esperava. Tipo, eu achei que ia ser uns 45, 46. Mas foi logo para 50 de uma vez. Esse Gohan, sem dúvidas, está muito forte no nível 8. Então, só bora, né? Agora, eu vou literalmente continuar fazendo isso que eu fiz aqui. Tipo, de ficar derrotando o Gneal e ficar... Literalmente girando. Porque, literalmente, os dois ficam um do lado do outro. Então, tipo, é o mais fácil de você fazer quando você está na missão dele. Afinal, ele dá o Money o suficiente para você ficar girando à vontade enquanto você derrota ele. Vamos só pensar uma coisa. Será que dá para ficar assim? Se você... Deve para ficar assim. Enfim... Que interessante. É, não dá. Não dá, infelizmente. Tipo, tem uma distância máxima, provavelmente. Deixa eu ver se aqui já dá. Se der para ficar aqui, está de boa. Mas eu acho que não vai dar, não. Tem que ficar colado, provavelmente. Ah, dá sim. Olha, tá legal, legal. Nossa, eu sempre me assusto achando que eu peguei alguma coisa. Bom, então vamos lá. Vamos ficar aqui. Tipo, eu volto com vocês daqui a pouco. Assim que tiver derrotado os quatro, os cinco Gneal para subir lá em cima, no caso, para a próxima missão já. Ok, vamos lá. Missão concluída, como vocês podem ver. Os três Gneals derrotados. Então, só bora aqui. Vamos falar com o Mestre Kami agora. Olha, interessante. Vai me dar mais de mil de Money isso aqui. Realmente é bom. Tipo, o Gneal dá dois mil, então ele dá mil é bastante até. Vamos lá, então. Vamos ver. Agora está pedindo para mim derrotar o Super Goo. Provavelmente é o Super Boo. Ok. Ele é forte, então acaba com ele. Beleza, beleza. Bom, vamos tentar testar uma coisa. Tipo, eu já estou aqui com nove mil de Money. Será que é possível eu passar de mapa antes de concluir a missão? Realmente é possível você passar de mapa antes de concluir a missão. Que coisa, né? Tipo, e dá para pegar... Ah, não. Dá para pegar o personagem do segundo mapa para tentar concluir a missão do primeiro. Mas eu não vou fazer isso, não. Tipo, eu só vou usar literalmente o primeiro mapa. Então, vamos lá. Vamos ir para o primeiro mapa novamente. Eu não vou usar isso aqui, mesmo ele sendo tão forte. Tipo, eu sei que é muito forte. Comparado ao meu Gohan nível 12, ele não é forte. Mas comparado aos outros, ele é forte sim. Então, eu só vou usar de comidinha aqui para esse Gohan aqui. Não vai upar quase nada, como vocês podem ver. Tipo, eu parei exatamente igual se fosse para outro personagem. Então, só bora. Vamos continuar aqui a missão do Super Goo aqui, que é o Super Boo no caso. Então, bora lá. Vamos ver aqui o que precisa fazer primeiramente. Ok, tem que derrotar cinco desses Super Boo aqui. Mas o Super Boo tem quanto de vida? Ah, 40 mil não é tanta vida assim, né? Tipo, o Capitão Guineau tem 20 mil. Então, esse aqui tem 40 mil. Ok, vamos lá então. Vamos derrotar aqui o Super Boo e ver quanto que ele dá de money também. Ok, vamos lá. Já está aqui no final da vida do primeiro. Então, vamos ver quanto de money que ele dá realmente. Vamos ver, vamos lá. Já vai finalizar aqui. Eu estou com 1.334. Vamos ver. Vamos coletar tudo. É, dá um money até que legal aqui. Como vocês podem ver, tipo, está com 1.334. Dá mais de 6 mil de money. Então, é um money super bacana, com certeza. Tipo, só de derrotar um já daria para ir para o próximo mapa de boas. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui derrotando. Porque agora eu vou voltar aqui só quando eu tiver derrotado os cinco Boo aqui. E depois eu vou ter que ficar girando lá infinitamente enquanto eu derrota o Capitão Guineau. Então, eu não vou ficar mostrando isso. Tipo, eu só vou mostrar aqui quando eu derrotar o último Boo. Mas, tipo, depois eu vou ficar literalmente só ali parado, girando. E derrotando aquele Guineau ali que é do lado do Egg, né, claro. Bom, então vamos lá. Vai demorar um pouquinho aqui para derrotar os Boo, mas eu volto com vocês daqui a pouco. Bom, eu estava girando um pouquinho. E acabei pegando uma coisa bem curiosa que eu queria compartilhar aqui com vocês. Que é literalmente um personagem Shiny. E, tipo, bom, curiosamente ele literalmente muda a aparência realmente. Então, bom, como vocês podem ver eu peguei o Goku aqui. Super Saiyajin. Eu achei bem interessante o fato dele mudar a aparência. Eu estava realmente em dúvida se eles mudariam a aparência caso fosse um personagem Shiny. E está aqui a resposta. Realmente eles mudam a aparência totalmente. Não colocam só uma aura. Isso aqui eu acho bem interessante. Tipo, e bem legal realmente. Porque dá um trabalho a mais para eles fazerem, assim, tipo... E dá para ver que eles fizeram com carinha, apesar de tudo, né. Tipo, porque geralmente os jogos só fazem assim. Colocam uma aurazinha e pronto, acabou. Literalmente isso. Mas aqui eles tiveram a preocupação de colocar uma... Um cabelo diferente, né. Tipo, o Super Saiyajin realmente aqui do Goku. Vamos até comparar com o Goku normal aqui. Só para verem... Para ver lado a lado. É, literalmente a única coisa que fez foi mudar o cabelo. Mudar a cor dos olhos. Mas é assim mesmo. O Goku é literalmente isso já normal. Tipo, no próprio anime. Então faz sentido eles mudarem só isso. Mas eu achei bem interessante realmente. Então vamos lá. Eu só quero testar uma coisa também. Tipo, quanto de XP que ele daria para mim? Vamos comparar com outro personagem. Esse personagem daria 266 XP. Ele dá mais XP do que o próprio Piccolo. Tipo, ele dá muito mais XP que o Piccolo. Mesmo estando no mesmo nível. Se eu não me engano, esse Piccolo aqui está no mesmo nível. Ah não, pera. Deixa eu ver qual Piccolo está no mesmo nível. Esse aqui está no mesmo nível. Beleza. Tá, então vamos lá. Vamos pegar aqui. Mesmo nível. E realmente o Piccolo dá bem menos XP. Ó, 240 e esse aqui dá 266. E eles estão exatamente no mesmo nível. Interessante saber isso, né? Tipo, um personagem comum, Shai, é mais, tipo, mais valioso do que um personagem comum. Mas, infelizmente, não é mais valioso do que um personagem raro como o Gohan aqui, né? Tipo, como vocês podem ver. Então vamos lá. Já vamos colocar aqui um Gohanzinho aqui. Deixa eu ver se vale mais a pena colocar um Gohan para o nível maior. Ou não dá. Ah, dá para colocar ele para o nível 13. Mas isso não compensa tanto, eu acho, né? Provavelmente. Bom, então vamos colocar esse Gohan aqui para o nível 7. Só bora aqui. Vamos lá. Então, Gohanzinho nível 7 com 43 de damage. Então só bora. Vamos colocar de volta para ele derrotar o Super Bull. Tem uma pessoa derrotando junto aqui. Tipo, aconteceu de ele vir aqui no mesmo Super Bull que eu. Então só bora, né? Vamos continuar aqui derrotando o Super Bull. E eu volto com vocês novamente daqui a pouco. Ok, vamos lá. Já estou aqui literalmente no último Majin Buu. Então só bora aqui. Vamos ver até quanto, tipo, quanto de vida tem o outro NPC. Porque eu acabei falando que era o Capitão Gnu, mas não tem nada a ver. Tipo, é o Force Capitaine, que é mais fraco até que o Gnu. Esse aqui que tem literalmente 5 mil de vida. Então vamos ver quanto de money que ele dá. Tipo, eu estou aqui com meus 30.843. É bastante money realmente. Tipo, eu poderia já comprar muita coisa com isso. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada o que ele vai me dar, né? Tipo, com certeza eu já poderia estar bem mais forte que agora. Como vocês podem bem imaginar. Afinal, tipo, 30 mil já dá pra girar até no segundo mapa. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver quanto será que ele vai me dar? Será que ele vai me dar uns 2k? Duvido, né? De verdade. Mas vamos ver. Ok. 1k. Ok. 1k é uma quantidade até que legal. Não é tanto assim. Mas dá pra... Dá pra pegar alguma coisinha, né? Então vamos lá. Assim que tiver terminado os 10 personagens do Force Capitaine, eu volto aqui com vocês. Ok. Finalizei aqui a missão, como vocês podem ver. Então só bora lá pra pegar a próxima missão e ver o que vai ser, né? Tipo, como vocês podem ver, foi bem rápido até. Tipo, no caso, eu só completei a missão de uma hora aqui jogando. Mas beleza. Vamos lá, então. Vamos completar aqui. Vamos ver o mestre. Qual vai ser a próxima missão? Ok. Derrotou o Super Ghoul. 4 fujimone. Ó, legal. Vai completar 40 mil ali. Legal. Interessante, interessante. Tá. Ultimate Atom. Que absorveu dois androids. Ah, o céu. Ok. Tá. Ok. Vamos lá, então. Vamos derrotar o céu. Será que tem mais algum NPC depois do céu? Tipo, ou ele é o boss final? É uma dúvida, né? Tipo, eu não faço ideia de verdade se ele é o último boss ou tem algum boss depois dele. Espero de verdade que seja o último boss. Bom, tinha o Majin Buu que era o mini boss, então o céu faz sentido ser o último boss com 100k de vida. É uma vida até que boa, tipo, bastante vida realmente. Mas é possível derrotar. Então eu volto aqui com vocês assim que estiver quase no finalzinho da vida dele aqui. Tipo, vai demorar um pouquinho, com certeza. Porque, bom, basicamente é o tempo de derrotar... Acho que 2 a 3 Majin Buu ali quase, né? Mas basicamente isso. Espero. Tipo, eu volto aqui com vocês no caso quando eu estiver terminando a vida do céu aqui pra mostrar quanto de money que ele dá. Ok. Eu acabei finalizando o céu sem querer, mas tipo, essa foi a quantidade exata de money que ele me deu depois de ter finalizado. Tipo, é só subtrair dos 41k que eu tava antes e dar exatamente os 18k que eu recebi. É uma quantidade bem legal pro céu, mas demora bastante pra derrotar ele. De verdade, sério. Demora muito tempo mesmo. Então só bora. Vamos completar aqui a missão dele. Quando eu completar, provavelmente eu vou estar com 100k de money. Então só bora aqui finalizar. Porque o céu vai demorar bastante, como vocês podem imaginar. Afinal, é o céu, né? Tipo, 50... Tipo, 100k de vida seria um total de 500k de vida que eu precisaria derrotar aqui. E, meu Deus, não é tão alto como vocês podem bem ver, né? Tipo, meus personagens ainda estão nível bem baixo aqui. Tipo, nível 12, nível 7 e nível 3. Então só bora. Volto com vocês assim que estiver no último personagem. Ok, vamos lá. Esse jogo tem um pequeno problema apenas. Tipo, demora muito pra andar nele sem montaria. Mas vamos lá, então. Completei aqui a missão. Não ganhei nada de money dessa vez. Mas ganhei uma conquista aqui. De damage. Ok. Uma conquista de damage. E também completei uma conquista. E ganhei uma Fly Nambus. E agora eu acho que eu tô um pouco mais rápido. Na real eu tô com a mesma velocidade, mas beleza, né? Tipo, ok. Eu tô com 21 de amount speed. Beleza, beleza. Tipo, então cada vez que eu for completando vai ficando cada vez mais rápido. É, pelo menos vai ficando cada vez mais rápido completando as missões. Mas ok. Uma coisa que eu tenho pra mostrar sobre... É, literalmente, sobre os mapas. Bom, eles são muito baratos. Basicamente eu já consegui completar pra comprar o terceiro mapa do jogo. Que custaria apenas 50k. Então, sim, eu não fiz nada no mapa. Tipo, eu só simplesmente comprei ele. E eu poderia já daqui a pouco comprar o último mapa do jogo. Que custa literalmente 300 mil. Então, se vocês quiserem que eu vá rushando aqui no próximo vídeo. Me digam aí nos comentários que eu posso estar trazendo aqui pra vocês. Literalmente chegando no último mapa aqui do jogo. E completando ele completamente. Bom, então é basicamente isso. Espero de verdade. Se vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like aí. Se for fano. Eu vejo vocês aqui amanhã no próximo vídeo. Clica no canal. Que é isso, fano. E foi. Até mais, pessoal.